Fala, galera! Passando aqui para convidar vocês a se inscreverem também lá no canal Cortes do Bubbles. A gente está colocando lá os melhores momentos das nossas lives. A gente estava colocando nesse canal antes, mas por uma razão de até instruções do YouTube. A gente criou um canal exclusivo para isso. E a gente sabe que tem muita gente que não tem tempo, às vezes, de acompanhar as lives completas, que tem de duas até três horas de duração. Então a gente coloca com o maior carinho lá, a gente seleciona os momentos mais polêmicos, mais engraçados, mais divertidos, e a gente coloca lá no corte do Bubbles, beleza? Então é só se inscrever lá e se divertir muito. Um abraço! Valeu!